Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos a Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Ronton S8 vs BlackVille S8, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Ronton S8 e do lado direito nós temos o BlackVille S8, ambos rodando o Android na versão 7.0. A tela dos dois é bastante similar, ambas possuem 5.7 polegadas de resolução 1440x720 usando tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela em nenhum dos dois. O PPI dos dois é 282. O processador dos dois também é igual, é o MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. O Ronton S8 possui suas câmeras fabricadas pela Sony, tanto traseira quanto frontal. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Já o BlackVille S8 possui suas câmeras também fabricadas pela Sony, a traseira de 13 megapixels com uma auxiliar de 0.3 e a frontal também de 13 com outra auxiliar de 0.3 totalizando 4 câmeras. Vale lembrar que a traseira gravava em 1080p a 30 fps e também somente ela possui o flash no caso do BlackVille S8. Ambos possuem 4 GB de RAM e uma frequência de 833 MHz do tipo DDR3 numa memória interna de 64 GB expansível até 128. Falando em expansão SD, ambos os celulares possuem aquele esquema de baia híbrida. Ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e deixa um espaço para o cartão SD. Tirando isso, os dois possuem Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, o Ronton S8 possui o GPS e o AGPS, o BlackVille possui o GPS e o GLONASS 4G que funciona no Brasil, micro USB 2.0 para o Ronton S8 e Type-C para o BlackVille S8. Vale lembrar que esses últimos dois são meios de transferência de dados e carregamento do celular. Na parte de sensores, eles possuem o biométrico, proximidade, sensor de luz, acelerômetro e no caso do BlackVille S8 possui a bússola. A bateria do Ronton S8 possui uma capacidade de 3400 mAh, fabricada pela própria Ronton. A entrada de energia é 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Já o BlackVille S8 possui uma capacidade de 3180 mAh, fabricada pela BAC, com entrada de energia de 5V 2A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, o Ronton S8 possui um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores prata, azul, ouro e preto e um peso de 179 gramas. Enquanto o BlackVille S8 possui corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 190 gramas. Chegamos então ao preço e a nota de custo-benefício dos dois celulares. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. O Ronton S8 está saindo por R$520 nos links aqui na descrição, e a nota de custo-benefício dele ficou em R$78,84. Já o BlackVille S8 está sendo encontrado por R$540 nos links aqui na descrição, e a nota de custo-benefício dele ficou em R$78,10. E para finalizar, chegamos a parte dos 7 pontos que definem quem ganhou ou quem perdeu nessa disputa, mas vamos lá. No quesito tela e processador, empate, ambos possuem o mesmo tipo de tela e o mesmo processador. Na câmera, mesmo o BlackVille S8 tendo 4 câmeras, as do Ronton S8 possuem mais qualidade, já que são os sensores mais novos da Sony. Questão de memória interna e memória RAM deu empate. Conectividade, ambos são bastante parecidos, o BlackVille S8 ganhou porque tem o GLONASS, enquanto o Ronton não tem. Bateria, o Ronton S8 ganhou porque tem mais capacidade de bateria, e também possui carregamento rápido ou quick charger. E na questão de custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o Ronton S8 saiu um pouco melhor do que o BlackVille S8. Totalizando 3 pontos positivos para o Ronton S8 e 1 ponto positivo para o BlackVille S8. Mas me diz aí, qual dos dois você compraria? O Ronton S8 ou o BlackVille S8? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Ronton S8 e o BlackVille S8, deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre celulares. O link vai estar aqui na descrição, entre a line. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.